Tanto se fala em 4K, em qualidade gráfica, 60fps, com resoluções altíssimas nos últimos lançamentos em jogos, mas eu fiquei pensando aqui, hoje nós temos placa de vídeo suficiente para rodar esses games em 4K? Eu sei que há um tempo atrás nós tínhamos a MIUI na TI, que era o nosso horizonte de desempenho basicamente nas placas fabricadas em massa, para a gente poder comprar nas lojas, como a Pichar Informática, por exemplo. Mas ultimamente temos alguns lançamentos novos, por exemplo, como as novas placas de vídeo RTX, e elas talvez podem ser custo-benefício até mais do que placas de vídeo como a Titan V, por exemplo, que antigamente era uma placa de vídeo que entregaria um desempenho muito bom em resoluções mais altas, com suas 12GB de VRAM, HBM2 e etc. A questão é, as novas placas de vídeo RTX, principalmente focando aqui não na 2080 que nós lançamos no último vídeo, mas focando na 2080 Ti, que é uma placa de vídeo que vocês não viram aqui no canal, vocês vão ver agora pela primeira vez. Será que ela consegue rodar realmente os jogos mais novos em 4K, 60fps, com qualidade full, no máximo realmente, para você aproveitar o máximo que o jogo consegue te fornecer em 4K de qualidade? É isso que a gente vai fazer hoje aqui para vocês. Hoje eu vou colocar Far Cry, Assassin's Creed e acho que eu vou colocar também o novo Shadow of Tomb Raider. Assim a gente vai conseguir descobrir se essa placa de vídeo realmente é capaz de levar esses últimos títulos em 4K, 60fps, de uma vez por todas. A gente sabe que ela não é uma placa de vídeo das mais baratas aí do mercado, né, para a gente estar comprando, é um modelo ali que você vai pagar um preço mais alto, justamente por ser um modelo top de linha no mercado, é o pico da cadeia alimentar, não possui hoje concorrência nenhuma do lado da AMD para uma placa de vídeo como a 2080, como a 2080Ti, por exemplo, só tem uma placa de vídeo como a 1080, uma 1070Ti, então acaba que a Nvidia acaba nadando de braçadas nesse mercado, né, Ultra HD, 4K ali, né, com 60fps e qualidade máxima dentro dos jogos. Agora a questão é, será que ela vai dar conta? Então vem comigo, vamos ali para a tela, vou apresentar para vocês antes a bancada que a gente vai utilizar e vamos fazer esse teste na prática para vocês. Bom, acho que primeiramente o mais interessante aqui é a gente começar pelo processador, que é o que vai, né, empurrar basicamente a nossa placa de vídeo. Para isso vamos utilizar um Intel Core i7-8700K. O processador vai estar em estoque, nós vamos estar utilizando uma resolução mais alta e eu acredito que a taxa de FPS não vai passar muito dos 60 se passar. Então a gente não vai precisar de um processador muito mais forte do que um Core i7, né, sem overclock ali para conseguir rodar com uma 2080Ti, nesse caso específico desse teste aqui que a gente vai utilizar hoje, beleza? Memórias, vamos utilizar aqui memórias de 16GB da Team Group Delta Force de 3000MHz, modelo RGB em dois pentes de 8GB. Eu acho que é mais suficiente para rodar todos os jogos tranquilo, vai encarar tranquilamente qualquer um dos games que nós vamos testar aqui hoje para vocês. Na placa-mãe vamos utilizar aqui uma Gigabyte Z370M, modelo Aorus Game, um modelo que é bem top de linha, eu já apresentei no canal para vocês, inclusive em análises aqui, né, completas, tem no canal, vou deixar linkado aí para vocês. E na parte da placa de vídeo que é a nossa cerejinha do bolo, não poderia faltar aquela delícia, né, RTX 2080Ti, com 11GB de memória GLDR6. A placa de vídeo que vamos utilizar aqui é dos nossos parceiros da Asus, é o modelo ROG Strix, tá, overclock, triple fan, top de linha, com sistema de infrigeração hiper suficiente para aguentar tranquilamente um overclock, inclusive ela vem até com overclock de fábrica. Agora que vocês já conhecem a bancada, espero o like de vocês lá embaixo, vamos puxar aqui para a tela e vamos começar os nossos testes. Bom, o nosso primeiro jogo aqui vai ser o Far Cry 5, tá, que é um game que é bem pesado, é bem lançamento aí para vocês, dá para a gente ter uma ideia boa, né. Como eu falei para vocês aqui, a minha ideia é rodar os games aqui, né, rodando com uma resolução 4K, então o preset aqui no menu que eu vou utilizar, é claro que vai ser o 4K, né. Vamos aqui na parte de vídeo, como vocês podem ver, está rodando em 4K, e eu acho justo, né, a gente colocar tudo no Ultra de início, se não rodar a gente abaixa a qualidade para a gente dar uma olhada, né. Então está tudo no preset Ultra aqui padrão, vamos aplicar e benchmark. Na parte de cima aqui da tela, tá, vocês conseguem acompanhar todas as informações de desempenho, então ali você tem, por exemplo, a temperatura da placa de vídeo, o uso da placa de vídeo, o clock dela e o uso de VRAM, que eu acho muito interessante em resolução 4K. Além disso, temos a temperatura do CPU, o nosso uso de CPU, quantia de memória RAM, FPS e frame time, então fiquem de olho em todas essas informações. E o game, por enquanto, pelo que eu estou vendo no benchmark pixel, está rodando bem tranquilo. Tudo no Ultra em 4K, está incrível em 60fps, 70, 72, 70, super estável, frame time ali, lisinho, lisinho, mostrando que a RTX é uma placa de vídeo que consegue encarar 4K a mais de 60fps. Pelo menos é o que a gente está vendo aqui no Fortnite 5, né. Pode ser que mude alguma coisa nos outros jogos, mas no Fortnite 5 está rodando tranquilo. E o game mesmo, só a parte, está bonito, está carinho. Olha só isso. Vocês podem ver que durante toda a gameplay tem a variação de taxas de 80 para 70, mas não está variando entre uma parte e outra na gameplay, não está dando stunt nem nada. É a variação mesmo de frames, dependendo do cenário dentro do game, né. No geral, acima de 60fps, tranquilo, rodando a 70 até 80fps rodou aqui. Vamos ver nossa média geral aqui. O próprio benchmark aqui fala pra gente, nossa média geral aqui é de 71fps, ou seja, rodou super tranquilo o Far Cry 5, tá. Não teve problema nenhum, a gente conseguiu rodar bem tranquilo com tudo no Ultra. Vamos lá, nosso segundo game aqui agora vai ser Assassin's Creed Odyssey, que é o lançamento também, rodando em 4K como vocês podem ver. Na parte gráfica aqui nós estamos rodando no Altíssima, que é o máximo, colocamos o preset ali e vamos ver o que dá dentro do jogo, né. A ideia é rodar 4K com tudo no máximo, qualidade, e ver se a RTX consegue encarar esse nível de FPS, né. Nível de FPS não, é nível de qualidade, né. O FPS é o que ela vai ter que mostrar pra gente agora. Meduzinho, loadzinho aqui, vamos esperar passar esse load. Olha ali, agora começou o benchmark, hein. E já começou com 10GB de VRAM sendo utilizado. Então se você tem uma placa de vídeo que não tem 10GB, você já vai se preocupando aí, porque 10GB de VRAM é o que tá utilizando aqui o nosso Assassin's Creed Odyssey aí, que é tudo no máximo. E o FPS tá como? O FPS tá lá na casa dos 30, 28 FPS. Não tá aquela jogatina fluida. Bom, vamos mudar aqui o preset. Tá em 4K ainda, né, como vocês podem ver aqui, ó. 4K, nativa, resolução ali, parte gráfica. Em vez da gente rodar lá em cima, né, com tudo no altíssimo, vamos rodar tudo no alta, tá. O preset alta, já reiniciei o game aqui. Então já tem como a gente deixar aplicado tudo no alta. E vamos ver como é que vai se comportar. O antes de arrelhamento eu vou rodar no baixo, porque eu acho justo, porque você viu que não rodou nada legal. A minha ideia é, se não chegar no 60, pelo menos chegar no 50, 45, pra gente chegar perto, pra gente justificar ali, né, falar que tá rodando perto do 4K, 60 FPS. Pelo menos isso, vamos ver. Não esperava que Assassin's Creed Odyssey ia ser tão pesado assim, hein. Ficou bem pesado. Ele é muito bonito, mas tá bem pesado mesmo. Vamos lá, começou a nossa benchmark aqui. Começou a 50 FPS cravado. 49, 51, já tá uma média legal, tá. Nosso uso de VRAM, como a gente abaixou o preset gráfico, já foi lá pra casa dos 7.5, não chega nem a 8 GB, deu uma reduzida se comparado com a altíssima, né. O FPS mudou, já de 30, foi pra 40, 45. Tá variando um pouco ali, hein. Frame time tá bem tranquilo, não tá usando muito. Parte de memória RAM tá utilizando 9 GB quase, e a parte de VRAM tá utilizando ali na casa dos 7.5, não chega nem a 8 GB. Tá tranquilo. E tá estável, tá rodando a 40 estável ali. Aqui eu já considero que é jogável. Mas a RTX 2080 Ti reprovou no Assassin's Creed Odyssey em rodar tudo no máximo em 4K a 60 FPS. Ela não conseguiu. Nós tivemos que baixar o FPS pra tentar chegar próximo do 60. Porque ela com tudo no máximo, ela roda a metade de 60, que é 30. Vamos fazer as contas aí, ok? Vamos ver ali, tá. Primeiramente no Shadow of the Mirage a gente começa na área de trabalho, né. Então vamos setar aqui. Tá full HD, tranquilo. Não tinha... Ei, Liz, aqui vamos colocar no máximo, né, que é 4X, não vamos deixar no 2X não. Se não rodar no 4X, a gente deixa pra depois. Vamos botar no máximo aqui. Dá um OK e entrar no game pra gente ver o que dá, né. Vai iniciar o nosso benchmark, acho que agora, hein. 340 FPS. Acho que não vai ser isso no ano do game, né. Vamos ver. Queria que fosse, né. Ó. Começou na casa dos 40. 40 FPS. 41, 42, variando um pouco. Não tá tendo a situação de frame time, então isso já é ótimo. O sentido tá estável. A placa não tá se matando pra rodar isso. Ela tá dando o desempenho máximo dela, entregando a performance OK, né. 42, beleza. 37. 37, a gente começa... 32, 34. Vamos lá, na área de trabalho aqui, vamos mudar aqui o sistema de anti-elise, né, pra TA, que eu acho que vai ficar mais leve, pelo menos já ali pra rodar com a placa de vídeo, vai ficar mais tranquilo. Tá, na parte gráfica aqui, vamos colocar no high. Acho justo. Ele muda o preset high inteiro, e vamos dar um play. Vamos ver no que que dá no high agora. Vamos ver. Agora tá rodando no high, com o preset um pouco mais baixo de anti-elise ali, tá ok? Tomara que a gente chegue perto. 50 FPS, alguma coisa desse tipo, daí fica bem próximo. A gente pode falar que na média geral, ela praticamente chega a 60. Não vai rodar os triplos AA, quando a gente tá testando aqui a 60, mas, que já não rodou a Assassin's Creed Odyssey, e no máximo a 60, mas, já é alguma coisa aqui pra gente. Primeiro benchmark, por causa dos 70 FPS. Tá rodando melhor do que eu no outro preset, com certeza, já baixou a qualidade, né. Andando bem tranquilo. Bem melhor. Baixou ele pra 68, 65 em alguns momentos, 69 agora, 70. E varia, né. A galera segue o baile ali, né. Só dançando. Rodou bem melhor. Bem mais tranquilo mesmo. É, eu acho que pra 4K na RTX, com o Shadow of Tomb Raider, seria algo entre high, com anti-ales ali mais baixo mesmo, TA, alguma coisa do tipo. Fica bem mais tranquilo pra jogar, tua experiência vai ser bem melhor, né. É isso que a gente busca também, uma experiência boa, né. Não adianta pegar ali pra ter uma experiência ruim, né. Vamos ver. Segundo benchmark, caso dos 60 FPS, 64, 63, justo também, tá rodando bem, bem mesmo. Baixou pra 60. Uma Titan V, ela chega próxima disso aqui, tá. Ela passa um pouquinho em alguns jogos, em outro ela fica um pouquinho abaixo. Acho que depende da otimização. Inclusive, se você quiser um teste da Titan V, comparado com a RTX 2080 Ti, comenta lá embaixo. Se tiver bastante like nos comentários, pedindo esse teste aí, a gente faz esse Big King teste aí pra vocês. Titan V, de 12 GB de HM2, versus, RTX 2080 Ti, de 11 GB de DDR6. Acho que é um teste justo. É as duas mais, pico alimentar que nós temos das GPUs atualmente no mercado, né. Terceiro benchmark, ele começa mais leve, né, como vocês podem ver na casa dos 100 FPS em 4K, vai baixando pra Vila, né, e vai ficando mais pesado. Vamos ver como vai se comportar. Baixando. 97, por enquanto tá a FPS lá em cima, ela é bem estável mesmo. Justo. Memória de vídeo tá na casa dos 5 GB, o clock da placa de vídeo tá bem alto, o uso dela também tá bem alto, não dá pra reclamar. Quantia de memória errada tá na casa dos 8 GB, então nossos 16 GB tá segurando tranquilo, tá. Memórias T-Force, né, da Team Group, são memórias muito boas. Tá andando bem tranquilo. Baixou agora aqui, né, pra Vila, vocês podem ver, né, o FPS foi lá pra casa dos 47, 50, talvez é algum filtro que você tenha que tirar, alguma coisa específica, né, mas, já tá na casa dos 50, basicamente ali, né, tá nos 50 FPS na parte mais pesada do game, então, dá pra considerar bem jogável em 4K já, só não é o nosso 60 FPS em 4K com tudo no máximo. Hoje já seria bem mais jogável. Vai finalizar agora o benchmark aqui, a gente olha a média geral como é que ficou, vamos dar uma olhada. Média geral, os tambores, cadê, 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 média geral, agora foi? Média geral deu 64 FPS de média geral. Deu uma média global, assim, bem boa, tá, pro preset que tá rodando aqui em 4K, vocês podem ver que o desempenho foi bem tranquilo mesmo, a gente teve que baixar o preset gráfico, é claro, não tá rodando em 4K no máximo, mas deu pra rodar ali próximo do 60, inclusive a média geral foi pra 64, só que não se manteve em todos os momentos a essa média de 64 FPS, né, assim como não foi no Assassin's Creed Odyssey também. O único que rodou tranquilo, no 4K com tudo no máximo, foi o Far Cry 5, que é um game bem pesado também, um AAA, né, e isso a gente tá falando dos AAA, games mais novos, bem pesados aí, que vocês pedem bastante aqui no canal, né. Se a gente for rodar outros games, tá, mais leves, como, vou dar um exemplo, Project Cars, Play or No Battlegrounds, PUBG, famoso PUBG, GTA V, entre outros games, é uma placa de vídeo que roda, porque são games mais antigos, então ela tem potencial de sobra, ela vai levar em 4K, vai levar com tudo no máximo. O que eu tô fazendo aqui o teste, é com as novas qualidades gráficas, os games mais novos, mais pesados, que são mais bonitos, realmente, pesam mais na qualidade gráfica, se ela realmente consegue levar, né, porque o pessoal vai comprar uma placa de vídeo nova, na maioria das vezes, é pra experimentar os novos games, os games mais novos. Os antigos, a gente vai deixando um pouquinho pra trás, vai ser nas novas versões, né, e a gente não vai utilizando tanto. Então, pra rodar esses games mais novos aqui, a gente viu que ela não consegue levar todos eles em 4K, 60fps, então se você falar assim, Junior, RTX 2080 Ti, ela leva todos os jogos em 4K, 60fps, com tudo no máximo? Não, ela não vai levar com tudo no máximo, e não vai levar todos os jogos. Vários e vários jogos, eu testei aqui 3, mas tem outros 300 jogos, que ela vai levar 4K, vai levar 60fps, com tudo no máximo. Só que esses 3 jogos, que são os últimos lançamentos que nós temos aqui, vocês podem olhar que são os últimos lançamentos, ela não consegue levar todos eles. Far Cry 5 levou muito bem, Assassin's Creed Odyssey, tivemos que mudar alguns presets, rodou tranquilo, dá pra você ter uma experiência muito legal mesmo, e no caso aqui o Shadow of Tomb Raider, rodou também bem legal, a quantidade de fps ali, só que também não levou com qualidade máxima dentro dos jogos, beleza? Teve que mudar alguns presets ali. Então galera, esse foi o nosso teste rápido, onde nós trouxemos pra vocês, uma experiência com a RTX 2080 Ti, rodando jogos em 4K, com tudo no máximo, pra ver se ela consegue se comportar legal com esses games, se consegue levar 60fps. Não levou todos, mas é uma placa de vídeo, a mais top que nós temos no mercado hoje, e é o melhor que nós temos em GPU. Quem sabe a gente não traz um teste de um SLI, e mostra o que ele consegue gerar pra gente em 4K aqui. Comentem lá embaixo a história de like, que eu vou tentar conseguir pra vocês, beleza galera? Likezão, favorito se você curte o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, e nos encontramos no próximo vídeo galera. Até a próxima, fui!